Há um chamado latente para a vida do cristão, a pregação do Evangelho. Esse chamado é tão vital que uma das principais falas de Jesus após a sua ressurreição é o que hoje chamamos de grande comissão. A partir disso, milhões de cristãos ao longo do tempo dedicaram-se aficamente no anúncio das boas novas de salvação, cumprindo assim o que Jesus havia ordenado aos seus discípulos. E este não é um assunto pouco falado e discutido. Todos os anos, congressos, conferências, cultos e ações são realizados a fim de incentivar esse chamado. Milhares de igrejas ao redor do país enviam missionários pelo mundo para a concretização da ordenança e a expansão do reino. Somos constantemente lembrados de que algo está acontecendo no mundo. Sim, desde que Cristo ressuscitou dentre os mortos e a era por vir e rompeu nesta atual era ímpia, algo está acontecendo. Deus não morreu para nos auxiliar em nossos planos de propriedades, programas e grandes orçamentos para as nossas igrejas. Muito menos satisfazer os nossos anseios por grandes projetos e fama. Algo muito mais profundo está em andamento. Algo latente. Que encheu os olhos e corações de pregadores ao redor do mundo e do tempo para continuarem o incessante anúncio do Evangelho de Cristo. Mas, do que se trata? E mais, o que aconteceu com a Igreja de Cristo no decorrer do tempo? Será que não temos mais corações desejosos de anunciar o Evangelho glorioso do Nosso Senhor? Onde estão os corajosos e fervorosos que enxergavam a missão como prioridade? Será que não existem mais? Ou, somente nós que deixamos os nossos desafios e dilemas pessoais impedirem o cumprimento deste chamado? Então é isso. Eu sou tímido por natureza. Se eu não tivesse uma ordem, eu acho que eu ficaria quietinho no meu lugar. Então, eu falo, gente, eu tenho que evangelizar. Eu tenho que, nessa semana, por exemplo, eu não posso fechar uma semana sem falar de Cristo e não tem a ver com a minha configuração. Mas eu realmente sou convencido da ideia de que cada cristão, uma vez que recebeu o Espírito Santo, ele agora é capacitado e comissionado para evangelizar. E agora, então, por conta desse mandato e dessa capacitação, a gente tem que realmente levar adiante o Evangelho. Ide e fazei discípulos de todas as nações. É com frequência que ouvimos este que já se tornou um jargão popular no meio evangélico. Este é um chamado claro, preciso e muito importante na jornada cristã e que independe do que sentimos ou pensamos. É algo muito importante, porém constantemente deixado de lado. É quase como se recebêssemos o Evangelho e agora, uma vez recebido, temos a opção de querer divulgar ou não a boa notícia dada. Afinal, por que mesmo com todos estes congressos, eventos, treinamentos, incentivos para a pregação da palavra, tendemos a não enxergar nossa vida como um palco para encenar o grande drama cosmo? Quando foi que ser um mero espectador se tornou mais atraente do que o glorioso convite para participarmos do Teatro da Trindade? Muitas vezes a gente fala no pregar o Evangelho como um peso que está sobre mim, e é verdade. A Bíblia fala sobre isso, é uma tarefa, um fogo nos ossos, um chamado, um peso de que ai de mim se eu não pregar. Mas não é apenas isso. Também é um deleite. Também é algo que move o meu coração, que alegra a minha vida, que me inspira no dia a dia. E pregar o Evangelho é movido primeiramente pela glória de Cristo, pelo desejo de fazer o seu nome conhecido, de fazê-lo amado, de levar o bom perfume de Cristo entre as nações. Tudo bem. Talvez agora você esteja se perguntando, mas como devemos fazer isso? Nós devemos viver uma vida que evoca perguntas cuja resposta é o Evangelho. Assim, a gente vai poder, com atitudes e palavras, contar a nossa história. A nossa história, a luz da grande história da redenção. Mesmo que apontemos a necessidade de pregação do Evangelho, a centralidade que isso deve ocupar em nossas vidas, e a veemente importância que isso tem para que a expansão do reino de Deus aconteça, ainda temos alguns problemas a lidar. Apenas em 2021, um trilhão de megabytes de dados foram criados por dia. Por minuto, 347 mil stories são publicados, 147 mil fotos são postadas e 41 milhões de mensagens são trocadas. E com medo de perdermos a última novidade, dedicamos parte de nossas vidas tentando acompanhar cada uma dessas coisas. Vivemos numa era de informação rápida e acessível, em que na palma de nossas mãos temos acesso a um universo de conhecimento. Há também o dilema social que vivemos. Estamos em uma era de verdades relativas, onde tudo é verdade, e cada uma das opções são válidas à sua própria medida. Os absolutos foram desconstruídos. As estruturas históricas e tradicionais, questionadas. E assim, a própria validade da fé cristã é desmoralizada como algo válido e legítimo para os dias atuais. E por conta disso, esta é uma era também extremamente anticristã. Todas as verdades importam e são relevantes, menos a verdade expressa na revelação que Deus nos deu. Estes e outros dilemas despertam em nós um senso de urgência e nos colocam a pensarmos, como então pregamos de maneira relevante o evangelho mesmo neste mundo em que vivemos? E partimos então em busca de estratégias para tentarmos contornar estes dilemas. A questão, entretanto, não é meramente estratégica aqui, mas uma questão de coração. Com frequência, nos colocamos na posição de olharmos os desafios vigentes e dedicamos esforços contínuos em planos para conseguir superá-los. E embora seja extremamente necessário a utilização de táticas para o exercício missional, por conta do nosso coração desajustado e às vezes até mesmo desmotivado diante dos desafios, nos esforçamos mais em aprender sobre missões, em ouvir mais sobre um novo método e mais sobre as tendências missionais do que por ativamente nos envolvermos com a missão. Embora necessárias e importantes, nos escondemos atrás de uma busca para melhorar nosso exercício missional sem realmente exercê-lo diariamente, vamos atrás dos meios para a solução, sem efetivamente solucionarmos a questão em si. É claro que os desafios enfrentados são novos e pertencem a este pequeno retrato histórico presente que temos, mas ainda assim não é exclusivo. Durante a história da igreja sempre houve desafios e crises que dificultavam a missão da igreja de anúncio do evangelho. Ainda assim, nunca foi suficiente para impedir que a palavra do Senhor fosse divulgada e anunciada a todos os cantos. Cada época tem suas oportunidades e desafios. A igreja lidar com problemáticas e embates sociais e espirituais de seu tempo não é exclusivo da contemporaneidade. A problemática vigente nunca foi suficiente para impedir os cristãos de anunciarem e, em alguns casos, até morrerem em prol da mensagem que lhes fora confiada. Ao mesmo tempo que Roma perseguia os cristãos e matava aqueles que professavam a fé em Cristo Jesus, também foi Roma quem proporcionou estruturas sociais, como estradas melhores, por exemplo, para que a mensagem fosse propagada mais rapidamente. Os desafios que enfrentamos também estão sob a tutela da providência de Deus. E não só isso. Por causa dos desafios, algumas vezes nós tentamos nos esconder atrás de palestras e congressos. Como também abraçamos jargões a fim de diminuir a abrangência de nossas tarefas, como acontece com o famoso ditado que você certamente já ouviu. Pregue o evangelho em todo tempo. Caso necessário, utilize palavras. Embora bonito no sentido de nos levar a vivermos uma vida que testifique a obra de Cristo, não é suficiente acharmos que somente as nossas atitudes possam anunciar a obra do Senhor. Palavras são necessárias. Então, o evangelho é uma mensagem. E isso precisa ficar claro porque o evangelho não é um bom exemplo. Às vezes as pessoas usam aquela frase que ficou famosinha, né? O pessoal até discute de quem que ela veio. Mas a ideia é de que apregue o evangelho e se necessário use palavras. Mas isso não faz sentido. Porque o evangelho não é um bom comportamento a se admirar. O evangelho não é uma vida exemplar. O evangelho é uma notícia. Uma notícia tem que ser comunicada em palavras. A notícia de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e veio ao mundo para salvar pecadores que nele creem. Se o meu vizinho me olha sendo um bom marido, se o meu vizinho me olha sendo um bom pai, um bom cidadão, ele pode achar isso bonito e achar legal. Mas ele não aprendeu o evangelho só por viver, ser um bom marido, um bom pai, um bom vizinho. Ele só olha o Emílio e fala, olha que legal ele, cara legal, gostei dele. Agora, se ele me perguntar por que você faz isso, por que você trata as pessoas assim, aí eu teria a oportunidade de explicar que é o evangelho que transforma a minha vida. Ou então, incorremos no risco de nos escondermos atrás de nossa teologia. Uma vez que Deus é soberano, já escolheu os seus eleitos e proporcionará os meios para que eles sejam salvos, não há necessidade de nos engajarmos em missões, certo? Isso pode acontecer como justificativa para que alguns de nós simplesmente não procuremos nos envolver com o evangelismo pessoal e com o chamado verdadeiramente missionário. E por causa disso, somos muitas vezes falsamente acusados de uma teologia que não incentiva missões e o anúncio do evangelho. E isso não poderia estar mais distante da confissão que abraçamos. De um jeito ou de outro, tentamos de todas as formas diminuir a responsabilidade que o próprio Senhor Jesus nos encarregou. Colocamos essa responsabilidade nos ombros de missionários transculturais, suavizamos o discurso para ele ser visto através de nossas práticas, nos escondemos atrás de justificativas teológicas e até mesmo acreditamos que é a função dos ministros ordenados pelo Senhor realizar tal tarefa. Afinal, foi Deus quem os separou para isto, não é? Pregar o evangelho. Talvez você já tenha passado por isso. No intuito de evitar o desgaste e minimizar sua responsabilidade, você chama alguém para ir à sua igreja ouvir a pregação e espera que o pastor consiga o convencer de alguma forma de que aquela pessoa precisa de Jesus. E embora os termos sejam iguais, há uma diferença crucial em cada uma dessas funções. Há uma diferença entre a pregação realizada pelo pastor quando comparada à pregação do evangelho que nós somos chamados cotidianamente a realizar. É claro que o evangelho é central e presente nos sermões, assim como também deve ser na mensagem que anunciamos a alguém que não conhece ao Senhor. Entretanto, os sermões pregados no culto são peças retóricas, como uma roupa tecida com linhas muito bem dispostas e entrelaçadas, que formam um traje da mais alta costura. Esse sermão tem como enfoque o evangelho, sim, mas foca a edificação e a instrução dos discípulos do Senhor. Deus, através da pregação bíblica no culto público, pode e tem chamado seus eleitos no decorrer do tempo. Mas não podemos utilizar isso como um esconderijo para nos eximir de realizar nossa parte no drama do evangelho. Então nós precisamos fazer de Cristo o assunto central dos nossos púlpitos, fazer de Cristo o eixo central do nosso ministério, fazer de Cristo o centro da igreja, porque quando Cristo é exaltado, ele salva os eleitos, ele santifica a igreja e ele abençoa a nossa vida. Se nós fizermos isso no púlpito, o nosso povo vai aprender a fazer isso na vida. E aí, então, vai ser fácil para o nosso povo falar de um Jesus acerca do qual eles escutam todo domingo. O evangelho traz demandas sobre o ouvinte. Então, cada porção da palavra de Deus que eu prego para a minha igreja local, eu preciso explicar e aplicar. É o indicativo levando ao imperativo. O que Deus diz, levando ao que nós devemos fazer. A pregação dominical, portanto, sempre irá nos impulsionar a pregarmos também em nossas rotinas comuns. No ambiente litúrgico, após sermos reunidos pelo próprio Deus, somos também enviados para vivermos em nossos dias ordinários a realidade do evangelho. E essa realidade também abrange a pregação, o anúncio e a proclamação da obra redentora de Jesus Cristo. Quando não consideramos isso, assumimos uma postura que priva o próximo de experimentar a realidade plena e abundante em Cristo Jesus. O anúncio da obra de Cristo é também um sinal de que amamos aqueles a quem Deus criou a sua imagem e semelhança, mas que agora ainda se encontram em inimizade com Deus. É uma ação que, primariamente, diz respeito à glorificação de Deus e, em segundo lugar, diz respeito ao nosso próximo e não a nós. E que, ao fazê-lo, Deus é tão gracioso conosco que também nos abençoa. A pregação no culto litúrgico é extremamente importante, mas ela não nos dispensa das nossas responsabilidades. Até porque ela é reservada para poucos. ministros separados que a igreja reconhece que foram chamados por Deus para pregar as boas-novas aos fiéis em um contexto formal. O chamado à pregação, entretanto, é diário e responsabilidade para todo o corpo de Cristo. Esse chamado é para todos nós. Em Atos 11, vemos o relato do anúncio que os primeiros cristãos realizavam. E, para contar isso, o autor utiliza um vocábulo que, traduzido do grego, significa, literalmente, tagarelar. Então, aquela ideia da pessoa que está ali dentro do ônibus, ou entra com um colega de trabalho, falando de alguma coisa da vida, e, nesse contexto, inserem as boas-novas de Jesus Cristo. Então, existe, sim, distinção de palavras. Existe uma mesma missão que é realizada em contextos diferentes. E o Novo Testamento usa vocábulos diferentes. É claro que a igreja pode, e vai, inevitavelmente, envolver-se em muitos movimentos que visam o próximo em ações sociais de diversas formas. Mas isso também é realizado por outros grupos e organizações não religiosas. A evangelização, portanto, não pode ser confundida com estas coisas. A missão de evangelizar é exclusiva e só é possível de ser feita pela igreja do Senhor, a qual Ele mesmo enviou. A grande comissão, este tremendo chamado, é muito mais profundo. Qual é a dimensão, então, deste chamado? E o que realmente Ele exige de nós como igreja? Os onze discípulos partiram para a Galiléia, para um monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês, todos os dias, até o fim dos tempos. É comum ouvirmos o trecho, Ide e pregai o Evangelho, ou então vão e façam discípulos de todas as nações. Mas não podemos nos esquecer do todo em que estas frases estão inseridas. O imperativo que Cristo comissiona à igreja é sustentado por uma estrutura poderosa. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa é a base de argumentação racional para tudo o que a igreja é chamada a ser e fazer. A comissão da igreja é, na verdade, dirigida por um propósito. Fazer discípulos de todas as nações. Mas ela é impelida por uma promessa. Uma promessa que nos garante que, mesmo árdua a missão, o próprio Senhor estaria conosco todos os dias durante esta jornada. O anúncio do Evangelho, portanto, é abrangente. Nós temos o dever de cuidar do corpo, auxiliar uns aos outros. Esse cuidado envolve, então, um discipulado, um acompanhamento próximo dos que já tiveram seus olhos abertos para a verdade. Para que, assim, a igreja se mantenha firme e caminhe unida em direção a Cristo. Esse chamado do cristão, segundo o teólogo Michael Horton, é conhecido como a Grande Comissão. Para Horton, a Grande Comissão não se limita apenas à proclamação do Evangelho, embora isso seja a parte crucial dela. Para ele, é também enfática a importância do discipulado, que envolve não apenas a conversão das pessoas ao cristianismo, mas também o ensino e a instrução delas nos ensinamentos de Jesus Cristo. A Grande Comissão inclui uma dimensão de transformação social e cultural, onde os cristãos são chamados a se envolver ativamente na sociedade, buscando influenciar positivamente as estruturas injustas e promover a justiça e a misericórdia. A evangelização é a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, chamando as pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. O discipulado envolve o ensino e a instrução de novos convertidos, além, claro, do acompanhamento em direção ao amadurecimento na fé. É uma jornada de arrependimento e mudança. Não é meramente uma obra estática. A transformação pelo poder do Espírito Santo leva a igreja a olhar para a cultura e a sociedade em que está inserida, para promover atos que levem mais dignidade às pessoas, sempre à luz do Evangelho. E a missão da igreja é o reconhecimento de que a Grande Comissão é uma responsabilidade de todo o corpo, e não apenas de alguns indivíduos isolados. Somos chamados a ser instrumentos de Deus para a realização da sua missão no mundo. Essa missão é orientada pela autoridade que Nosso Senhor possui sobre toda a existência. Não estamos aqui meramente angariando esta autoridade para Cristo, como se Jesus não fosse o Senhor, mas sim anunciando a autoridade que já pertence a Ele. Cristo não se tornará Senhor à medida que mais pessoas se convertam. Ele já é Senhor, e nós anunciamos este seorio. Anunciamos o Seu reinado. Anunciamos o que Ele conquistou para o povo que Ele resgatou. Não pregamos sobre um rei futuro que ainda não tem poder. Nós proclamamos a boa notícia do rei que já exerce o Seu reinado com graça e verdade. Esse anúncio não é independente e nem solitário. O próprio rei e Senhor se faz presente e acompanha a sua igreja na missão. Nós temos uma grande mensagem e também o próprio rei a nos acompanhar nesta marcha, anunciando o reinado daquele que nos resgatou. Dessa forma, é através do Espírito Santo que somos capacitados, impulsionados em poder, com a autoridade de Cristo, para chamar pecadores ao arrependimento, discipularmos uns aos outros e olhar para o mundo em que vivemos, proclamando o impacto gerado pela grandeza dessas boas notícias. Porque se você não se relaciona com o Senhor, se você não fala com Ele todos os dias, se você não ouve o Senhor falar com você nas Escrituras, se você não tem comunhão íntima com Ele, a sua fé vai se esfriando. E estando vazio ou não cheio do Espírito Santo, você vai viver uma vida centrada demais em si mesmo. E não tendo um relacionamento com o Senhor, você não vai ter o estímulo para compartilhar acerca de um Senhor com quem você não se relaciona. Então, o Evangelho, para você, não pode ser uma mera verdade teórica. Aqui mora uma verdade importante a ser ressaltada. O Evangelho não é somente uma informação correta sobre a vida que aprendemos e possuímos. Não é unicamente um sistema de valores que aplicamos agora em nossas rotinas, ou um conjunto de ética que adotamos. O Evangelho é mais que isso. É viver o roteiro que Deus escreveu para nós. A história de Deus e a nossa participação nela, que é escrita em nosso coração. O Evangelho, de certa forma, é um drama. Como definimos e entendemos, a natureza do Evangelho revelará também a nossa participação na história que Deus está contando. Se olhamos e abraçamos as boas novas somente como um conceito teórico, não é de surpreender que a nossa visão sobre a Grande Comissão seja somente sobre o anúncio, mas não tão abrangente o suficiente para englobar o discipulado que é exigido em sequência. Entretanto, se nos atentarmos para o Evangelho como o drama da redenção, como o teatro do Evangelho, a peça onde a trindade, que dirige a história toda, sacrificou-se em carne e osso por nós e por nossa salvação. Indo até o nosso encontro, então nós levantaremos a pergunta, qual é o meu papel neste teatro? Não é apenas sobre uma boa informação que você dá, é sobre uma participação na grande história da graça de Deus. O nosso problema não é a ausência de informações corretas, mas sim que não sabemos processá-las ou o que fazer com elas. Com frequência, nós apresentamos sintomas bipolares. Professamos Cristo por um lado, mas nós seguimos as escrituras seculares. Atribuímos autoridade ao cânon bíblico, mas vivemos pelos códigos sociais. Segundo Kevin Van Hooser, A tarefa do evangelismo e da teologia é levar cativa toda a imaginação às escrituras. É nutri-la e auxiliá-la a habitar o drama do Cristo. O nosso coração é alimentado pelas estruturas da nossa imaginação, como os nossos sonhos, desejos e anseios. E aquilo que cativa o nosso ser começa a influenciar todas as nossas diretrizes da vida, para além do que pensamos, sentimos e agimos. Nós todos vivemos uma história. Você e eu temos os nossos dias e contamos cada um deles. Viver o evangelho é ajustarmos toda essa narrativa. É centralizar a causa última da nossa existência diante do Senhor da história. No comando deste drama está Deus e não nós. O evangelho nos faz finalmente compreender que não somos os senhores das próprias histórias, mas sim os participantes num drama divino. Para isso, precisamos da estrutura de referência teodramática e de uma imaginação revigorada pelas escrituras. Logo, nós não precisamos de mais quadros, isto é, informações ou conhecimentos e dados disponíveis aos montes nas palmas de nossas mãos. Nós precisamos de uma nova moldura, uma estrutura de referência ao qual podemos observar o quadro inteiro. Quando nós olhamos para a criação, queda, redenção e consumação, nós podemos elaborar essa grande estrutura da história bíblica e perceber os atos divinos que permeiam toda a palavra de Deus, unificando e expondo o grande drama da doutrina de Deus. De acordo com as escrituras, a história humana é um drama em cinco atos dirigidos por Deus. Cada ato da peça é colocado em ação por um poderoso ato da fala de Deus. Contudo, em cada caso, há um antagonismo humano ou satânico ao ato divino. O primeiro ato é a criação, que vemos lá em Gênesis 1 a 3. O drama começa de fato quando Satanás tenta Adão e Eva para corromper a ordem criada. O ato 2, iniciado em Gênesis 12 com Abraão e continuado ao longo do Antigo Testamento, diz respeito à eleição divina, rejeição e a restauração de Israel. O drama aqui é a respeito se Israel crerá e obedecerá ou não a palavra de Deus. O ato 3, o ápice, é Jesus, a palavra de Deus que se fez carne. Nesse ponto, também, o que dá a origem ao drama é a questão de como as pessoas responderão a Jesus. O ato 4 começa com a nova aliança. O Cristo ressurreto envia o Espírito para constituir a igreja. O quinto e último ato consiste no juízo final. A consumação escatológica de todas as coisas, quando tudo será ordenado com retidão, sob a autoridade do Cristo o assunto aos céus. Vivemos, nos movemos e existimos nesta narrativa. Hoje, a igreja está entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, no encerramento do quarto ato. O ápice do drama já aconteceu. Cristo ressurreto já está assentado à destra do Pai. O drama, porém, ainda continua. Cristo reina e conquistou a vitória. Porém, a pilhagem dos espólios da guerra continua. Já fomos conquistados por Cristo. O seu reino já começou. E a vida eterna já é desfrutada. Mas a sua plenitude ainda não se consumou. Ainda não se concluiu a história. Nós ainda aguardamos o dia do sol da justiça, em que a história também terminará e as bodas do Cordeiro serão celebradas. Este drama não é apenas mais uma narrativa que a igreja abraça, mas a história do mundo em que todos participam, reconhecendo isto ou não. E como discípulos, o nosso papel não é somente ouvir e crer na história, mas segui-la, adentrando nela com mente, alma e força. Usamos a imaginação dada por Deus no Evangelho para, com convicção, proclamar essa grande notícia, vivendo com fervor de coração para a glória do nosso Deus. Não é como se nós carregássemos um argumento fatal ou uma ideologia poderosa, mas sim é vivermos uma grande história, participarmos de um roteiro escrito por Deus. Então, se nós queremos pregar o Evangelho, nós temos que ter firme convicção, porque nessa sociedade que, como você disse, cada vez mais é relativista, é pluralista, e está cada vez mais longe de Deus, ela é a sociedade do politicamente correto, ela aceita todas as verdades, mas na hora que você prega o Evangelho, ela a rejeita veementemente. Então, você precisa ter convicção de quem você é em Cristo e do amor que Cristo tem por você e de que vale a pena sofrer e dar a vida por causa do nome de Cristo Jesus. A Igreja existe, em parte, para fazer discípulos de todas as nações. E isso significa treinar homens e mulheres não apenas para entender as boas novas e o que Deus fez, faz e fará, mas também demonstrar este entendimento ao participar da ação da forma correta. A Igreja não tem vocação mais importante que esta, ser a parábola encarnada do Reino de Deus. Participar deste teodrama como um atorativo em contínua ação significa adotar o padrão de ver, julgar e atuar, exemplificado pelo próprio Senhor. De fato, a forma mais poderosa do Evangelismo é a Igreja viver o drama, dar testemunho em tudo o que diz e faz, dos multiformes modos pelos quais Deus torna, em Cristo, novas todas as coisas. Eu gosto sempre de citar uma poesia da Adélia Prado, uma poetisa mineira, quando ela diz, de vez em quando eu olho para uma pedra e tudo que eu vejo é uma pedra. O Evangelismo deve estar presente na vida da Igreja, mas não deve ser algo banal. A Igreja não pode sucumbir à secularização, não podemos nos conformar com os pensamentos, convicções, comportamentos e compromissos do tempo atual. Não podemos tratar o Evangelho e tudo o que envolve o reino de forma fria e calculista. A sensação é que isso também acontece às vezes com o Evangelho. A gente ouve a história do Evangelho e diz, ah, isso eu já sei, eu já sei de cor. E a gente deixa de perceber as maravilhas contidas nessa mensagem. Não podemos deixar que a grande maravilha do Evangelho perca o brilho e se torne uma pedra na nossa estrada. Como um seixo jogado na rua que sempre está lá, mas que não tem mais a mesma importância. Nós falamos daquilo que nós cremos. Nós falamos daquilo que nós cremos. Eu acho que tem que ir por aí. É aquilo que a gente crê no nosso coração, a gente confessa com a nossa boca e a gente anuncia para os outros. Então, para começar, eu creio que quem está anunciando o Evangelho, falando de Cristo para outras pessoas, tem que crer nele. Nós não estamos aqui simplesmente para espalhar notícias sobre algo que não nos diz respeito. Mas é aquilo que eu sirvo, aquele a quem eu sirvo, aquele que perdoou os meus pecados, aquele que transformou em minha existência. Eu quero que outras pessoas ouçam acerca dele também. Então começa aí. O que não pode faltar na comunicação do Evangelho? Um entendimento de quem comunica, para começar. E a mensagem? Não podemos, portanto, perder o foco do nosso chamado, que claramente foi deixado para nós através das Escrituras a respeito da pregação. A Ordem da Grande Comissão é um guia neste mundo repleto de caos e desordem, que está envolto pelo pecado. O chamado A Pregação do Evangelho nos ajuda a ajustar o foco e concentrar nossas forças no que de fato deve ter nossa energia neste período, até o retorno de Cristo. É um chamado que ajusta o foco em Cristo, não em nós, que nos faz mais dependentes de Deus, mais conscientes da sua graça, mais apegados ao seu amor e mais certos de sua poderosa justiça. Então, os entraves são a cultura, os entraves somos nós mesmos, os entraves somos o nosso medo, talvez o nosso temor dos homens, talvez a gente ache que cabe a nós convencer os corações das pessoas e a gente acha, ah, eu não vou ser capaz de pregar corretamente porque eu sei lá o que esse cara vai dizer, melhor ficar quieto aqui. Sempre que a gente esquece que é o Senhor quem usa os nossos pequenos esforços para abrir corações e fazer o que Ele deseja. Mas é muito importante no nosso dia a dia que a gente possa começar o dia com essa oração. Deus, me mostre hoje alguém, me encaminha a uma pessoa a quem eu possa realmente ser útil nos termos do teu Evangelho. e me ajude a ter as palavras corretas, a abordagem correta, a ser um instrumento adequado nas tuas mãos para alcançar essa pessoa. Então, orar e fazer o trabalho de evangelização nessa dependência do Espírito Santo de Deus. Pregar o Evangelho é anunciar ao pecador e ao mundo inteiro que o Deus Eterno, Santo, 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 que criou o mundo para a sua glória e criou o homem para glorificá-lo. Poderia lançar o homem no inferno por causa da rebelião do homem contra este grande Deus, este Deus maravilhoso e eterno, mandou o seu único filho ao mundo para morrer na cruz do Calvário e pagar os pecados do seu povo. De maneira que todo aquele que se arrepende da vida de pecado que tem levado e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, recebendo-o pela fé em seu coração, essa pessoa terá a vida eterna, terá o perdão de pecados, terá a paz com Deus, será a habitação de Deus e terá um lugar garantido nos céus, se crer em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. Pregar o Evangelho é transbordar em nossas atitudes e palavras do amor com o qual nós somos amados por Deus, graciosamente em Cristo Jesus, apesar de não merecermos.